Olá, pastor Vitori Castorvidi. Nós vamos tocar o nome do Vitori da cidade. Nós vamos tocar o nome do Vitori da cidade. 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 Aleluia! Como acontece, né? Por Jesus! Acuxando, acuxando! Aleluia! Aleluia! Represente, velho. Aleluia, highway! Aleluia! Aleluia! Apesar de todo! Aleluia! 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 Aleluia, aleluia! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 O que você gosta? Então, pegue a opinião com o que Deus te conhece. O que você quer saber, Deus te segue a sua vida. E as a voz diz, Eu vou dizer aqui, Quem pode estar contra o site da Deus? Não há mais. Não há mais você. Não há mais você. Não há mais você. Quem pode estar contra o site da Deus? Não há mais você. Amém.